Olha, uma pesquisa divulgada agora no final do ano revela o que mais une e o que mais separa as famílias. Diálogo, respeito e bom humor estão na lista. O assunto é para o Luiz Carlos Pratias. Numa festa, não nos conhecemos. O que é que leva um homem a olhar para uma mulher e a gostar dela? E assim em sentido contrário. O corpo físico. A atração, a isca do corpo físico. Eu olho e desejo. Ela olha e deseja. E a partir daí, nesta obnubilação mental consequente ao desejo, nós não vemos os problemas éticos, emocionais, de caráter do outro. E em razão disso, aí estão as estatísticas. Divórcios por qualquer daca uma palha. A faculdade Pio XII do Espírito Santo fez uma pesquisa sobre o que mais une as famílias. O que mais une as famílias? Confiança, respeito, amor e bom humor. Confiança. O marido tem que confiar na mulher. Não é aquela confiança de que ela me trai. Não é isso. Isso aí é coisa de gente pequena. Confiança. Eu sei que ela se garante, ela faz, porque é uma pessoa correta e assim, em sentido contrário. Confiança. Respeito. O cara tem que respeitar. Mas isso é uma obviedade. Tu vem para a televisão para dizer isso? Pois é, mas acontece o seguinte, que todos concordam que respeito é importante, indispensável, mas há muita falta de respeito dentro das famílias, como há falta de amor. Bom humor. Aquele desejo num primeiro momento era desejo de um primeiro momento. Depois da posse, sobrevém a rotina, o cotidiano. E a partir daí, se o outro, ele ou ela, não tiver valores, provoca enfado. E o cara começa a olhar para a vizinha. E ela começa a suspirar com outros ares, etc, etc, etc. Bom humor. O bom humor é indispensável a tudo na vida. É transformar aquele limãozinho do cotidiano, porque o cotidiano dos casais, o cotidiano, é feito com limão. Pô, as pessoas inteligentes, bem-humoradas, transformam este limãozinho em bom humor. Não levam tudo à ponta de faca. Olha, é uma conversa para a tarde inteira, não temos tempo aqui para isso. Só que estas questões tinham que ser avaliadas no namoro, ao tempo de namoro. Mas não. O namoro é aquele tempo em que ele e ela ficam a esperar pelo momento da posse, do assina aqui porque tu vai ser minha, tu vai ser meu. Acabou. Não devia haver contrato de casamento e coisa nenhuma. O que devia haver era, enquanto houver respeito, amor, bom humor, confiança, a união. Acabou? Acabou. Mas é o que está acontecendo mais ou menos por aí. Só que eles descobrem tudo isso depois de alguns meses. Para muitos, já é muito tarde. Acabou. Acabou.